As doses de reforço estão disponíveis nos postos em Anápolis, mas até agora só 13% voltaram para tomar a vacina. É que tem muita gente que sequer tomou a segunda dose. 78% dos anapolinos completaram esta segunda parte, mas é preciso um número maior para ficarmos cada vez mais distantes daquela realidade de meses atrás. Pode ser a pessoa por esquecimento, ou por entender que não há necessidade, um entendimento errôneo, e pode ser também pessoas que estão tomando essa segunda dose em outros municípios. Pode acontecer isso também. Então, de qualquer forma, fica o reforço daquele que procurar olhar seu cartão, está apenas na primeira dose, que procura a segunda dose no tempo hábil, que faça essa imunização. Para a dose de reforço, o intervalo é de cinco meses, menos para quem tem alguma deficiência imunológica. Neste caso, o prazo é de 28 dias. A orientação da saúde é estar de olho no cartão de vacinação, para não perder a data. A chegada da nova variante Omicron ao Brasil trouxe preocupação às autoridades. Mas os especialistas afirmam que, com a vacinação em dia, a proteção é bem melhor. É muito importante que as pessoas entendam que a vacina, ela previne formas graves, ela previne internações e óbitos. Dados já mostram isso. Quem não tem a vacina, quem não se vacinou, continua correndo risco. Já havia o risco com as variantes todas que haviam. Com a Omicron, a mesma coisa. Porque se intensifica a transmissão, intensifica a disseminação da doença, é mais fácil de chegar naquele que não se vacinou. As pessoas têm horários diferenciados para vacinação, para imunização. E isso nós temos aqui no município. Nós temos horários diferenciados após o expediente de trabalho para que a pessoa possa procurar. Também nós temos nossos incentivos dentro das redes sociais, dentro do site da prefeitura, que informa a necessidade da imunização. A participação dos próprios meios de comunicação, que informa todos os dias, os locais de vacinação, a importância dessa imunização, a importância de se fazer a segunda e a dose de reforço. Por causa da nova variante, algumas cidades turísticas do interior estão cancelando as festas públicas de Réveillon. O momento pede cautela à população. É tempo de continuar se vacinando e mantendo todos aqueles protocolos de usar máscara, álcool em gel e evitar aglomeração. A máscara tem um papel importante no controle e na prevenção da doença. Então é importante o uso de máscara ainda, principalmente em ambientes fechados, aglomerações. Então, estamos chegando em momentos em que as pessoas vão circular mais por causa de compras, por causa de festas. Mantenha o uso de máscara, de preferência uma máscara de qualidade. Talvez mais importante ainda, nesse momento, a utilização de máscara com proteção máxima, que é a máscara M95.